E... voltamos com mais Crimson Tactics! Galera, antes desse episódio começar de verdade, né? E a gente entrar ali em Whitstone, eu queria dizer pra vocês que... Pra as séries do canal continuarem, e elas terem futuro, eu vou precisar que vocês comentem e curtam os vídeos, né? Eu sei que muitos de vocês já fazem isso, e eu posto vídeo todos os dias e tudo mais, mas às vezes, sei lá, mano, uma forcinha e um oi, um olá, pra eu saber se o negócio tá indo bem, é... é legal, sabe? Porque só as visualizações e os likes, às vezes, não são o suficiente pro YouTube mandar o vídeo pra mais pessoas. Se vocês pegarem os comentários e os likes da série Sea of Stars, vocês vão ver que a diferença é grandissíssima. Não é só porque o jogo lançou e é novo, like, comentário, faz o vídeo sobreviver, né? Simbora! Eu só tô falando isso porque eu percebo que... vocês comentam um pouco. Pelo menos o pessoal que tá acompanhando a série do jogo aqui. Eu não vou lutar não, mano. Me deixa passar. Chega de briga! Vamos direto em Whittstone. Ei! Vamos ter que fazer a fortaleza inteira. Bem que eu adivinhei no vídeo passado. Ah, não. Só são dois... Dois... Dois estágios só. No episódio passado, eu imaginei que fosse ser grande, mas... São só dois combates. Eita, estamos chegando. As armas! Estamos sob ataque. As armas! Ok. Cavaleiro de tudo quanto é lado aqui, mano. Ah, deixa eu pensar. Eu vou tirar você. Puts, não. Tá, eu vou tirar o cara aqui. Eu vou colocar a jaqueta. Eita! E agora? Quem eu trago aqui, mano? Eu vou tirar Charlotte. Vem discípulo eslavo. O mago fica. Ou você fica. Eu acho que eu vou tirar. Eu vou deixar o Aracan, porque ele estuna. Ou eu tiro o Aracan. Na moral, o Aracan é bom. Ele atordoa e tudo mais. Eu vou deixar. Eu vou deixar o Aracan. A RH do Twitter eu vou tirar. O discípulo fica. O nosso cavaleiro dragão. Deixa eu ver como é que ele está. Está bem equipadaço. Vamos lá. Vou vir para cá com o Aracan. Vamos ativar a defesa. Aquele mago ali vai dar trabalho para a gente. Cara, esse mapa é bem interessante da Fortaleza. Olha. Eu acho que eu vou vir direto cá para cima. Na real, não. Deixa eu vir para cá. Defende aqui com o Mezenga. Vou ficar do lado do Aracan aqui, mano. Não vou deixar junto para não tomar dano em área. Vou avançar devagar para não morrer. Eles estão em high ground, né? Não posso só avançar. Será que eu consigo acertar o mago lá atrás? E... Vap! Toma. Flechada. Vou focar ele. Inicialmente com o Blast. E a Healer que está atrás lá. Beleza. Esse cavaleiro usa defesa. Defendi. Vamos ver aqui. Winter's Wolf. Vamos buffar o nosso mago. Para cá. Olha o cara desceu, mano. Está morto esse cara. Esse cara está morto, galera. Nunca deveria ter descido dali. Para me atacar. Toma. Meu discípulo eslavo é muito forte. Vamos vim cá para trás. Para cima desse inimigo aqui. Desse jeito eles não conseguem passar. Eles vão ter que parar no bezenga. E vão ter que parar na jaqueta. Tá. 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 É. Tá. Esse aqui tem defesa. Eu não vou conseguir fazer nada. Olha. Vamos lá. Blizzard Burst. Será que eu consigo atordoar? 55%. Ah, cara. 83%. Atordoar esse daqui, vai. A mulher ali atrás. Eu vou errar. Se eu tentar atordoar. Não vai dar certo. Vai lá, maguinho. Fez nada ele. Olha esse aqui, mano. Não dá para atravessar e pegar esse cara aqui, não. Vou bater com o Rakan aqui. Errei. Desgraça. Errei com a minha Wakizashi. Vamos lá, arqueira. Pouquíssimo daninho. Acho que é bom vir para cá bater nesse maluco aqui. Deixa eu ficar entre os dois. Acho que vale a pena, né? Ficar entre esses dois caras aqui. Eles não conseguem passar. Eles vão ter que dar a volta. Lança. Aí sim, mano. Lança dá bastante dano que perfura. Hum... Será que eu consigo matar aqui? Aquele cara lá atrás? Acho que eu vou dar Magic Suppression. Não vai castar, não. Não. Onde você está? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou prender esse cara aqui Aquele ali tá atordoado Eu vou subir aqui Vou bater aqui Nossa, gritou Caramba Tá, eu acho que vou ter que vir pra cá Pra curar aqueles caras ali O Aracan não tem como curar Coitado Mandar uma cura no cara aqui, vai Não precisava, mas tá bom Atordoado Normal Eu tenho esse cara aqui, ele não vai tomar Esse aqui morreu, né Beleza, esse daqui morreu Eu acho que, vamos ver aqui Será que conseguiu acertar o cara Dali de cima com Impaling Icicles Cross Consegui Deixou um na merda e a outra com a vida Baixo Vai usar poção Nossa, ele veio pro melee, cara Ele é muito trouxa Um pra cá Serpent Dance Vá Toma Não vai mais se mexer, meu caro Quem vai tomar flechada agora? De novo a jaqueta, cara Que implicância Besta Com a jaqueta Shield Bash Vai derrubar Caralho Maluco Lá embaixo Lá embaixo, cara Gun Toma Furo Nossa senhora Beleza Atordoado Não bateu no clérigo Não bateu no clérigo Eu sei que fosse bater no meu clérigo Coitado Eu devia matar o cavaleiro que caiu ali embaixo E não atirar no mago Que tá aqui O cavaleiro que caiu ali embaixo Tá quase morrendo, né Vamo lá Bash Pronto, morreu Acabou Tá stunado Aê Não vai fazer nada, cuzão É Acho que eu posso dar um porradão Um double edge aqui Eu vou matar ele Eita Tomou Cara, essa skill é muito boa, cara Do discípulo É muito dano, velho É o maior dano do jogo, essa skill Double edge Eu dou dano e perco um pouco de vida no processo É boa demais, vamo lá Impaling Icicles Mata aqui embaixo Acabou Vocês nunca vão conseguir Seus ideais se desviam da realidade Não perca sua vida com um conflito idiota como esse Se renda Não, não vamos aceitar as atrocidades cometidas pelos cavaleiros contra o povo de Sousalta Eu vou lutar até o meu fim Pelo que eu acredito ser justo Sim, os cavaleiros podem ser Brutais Mas Essa é a necessidade Pela brutalidade do mundo que Do mundo que protegemos Esse é o nosso fardo que carregaremos É a necessidade de sobreviver Última chance de se render Como capitão Eu posso convencer Sir Owen A Abaixar sua lâmina E o duque Arsênio A mandar vocês para uma prisão Obrigado pela sua gentileza Capitão Elmar Mas eu não irei Contra a minha honra E escolher minha própria sobrevivência Ao invés do povo É errado Desapontado Sinceramente Eu não queria que bons cavaleiros morreram De maneira Morressem de maneira desnecessária Pera, tem mais inimigo para enfrentar Meu Deus do céu Eu não tinha ideia que isso ia acontecer Cara Mais quatro cavaleiros Na porta ali Você está doido 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 Vou descer aqui Com o Mezenga Vou atrás da mulher Aqui Porrada Até agora Não tem nenhum inimigo Dragão no jogo Para a gente poder usar Dano de Dano contra dragão Dá para mirar naquele cara ali Dá Headshot Droga Não gritou No problem Opa Errou Otário Vamos lá Jaqueta Se defende Jaqueta Se defende Para não tomar flechada Na fuça Maluco Quatro cavaleiros Cara Um monte de cavaleiro No ovo Vai tomar flechada Jaqueta Vai defender Boa Discípulo Sobe aqui Discípulo Vai receber cura Daqui a pouco Flame dance Será que mata? Deu dano Mas não deu crítico Vamos vir para cá Mende Nossa Olha a cura Mano É Muita cura Marroi É Para cá Será que eu devo Prejudicar A healer deles Aqui Ah Estunar Ela por Quatro Turnos Beleza Ela vai ficar Estunada Por quatro Turnos Ela não vai Tomar Dano Por causa Da barreira Dela Mas Estunada Ela vai Ficar Vou subir Aqui Com Mezenga Estunando Ela ali Por um Tempo Eu consigo Garantir Garantir O terreno Aqui Morre Ah Filha da Puta Tá bom Tchau Estunada Cara Eu não tenho garantia Que o fogo Vai matar Aquele cara Ali Se eu não tenho garantia Que o fogo Vai matar Aquele cara Ali Vamos atirar O cara Deu zero De dano A jaqueta É muito forte Cara Ela não morre Não Eu vou Ativar Aqui Deixa eu ver Hardline Defense Vitalidade Mind Ficar parado Aqui Doido Não tem Que fazer Não Bloqueei Flechada 37 Vamos lá Discípulo Se algum amigo Se eu apanhar Se regaça Vamos pra cima Da mulher Aqui Ah Não tem como Droga Vamos vir aqui Winter's Ou Buffo O cara Aqui Eu queria curar A jaqueta Mas não tem Range Vamos lá Discípulo Discípulo Ele não vai Usar O que eu queria Que ele usasse Ah Vamos subir Aqui E vamos Ativar Hardline Defense De novo Dois personagens Agora Buffados Com vitalidade Mind Eu vou utilizar Sabe o que Mana Conversion Olha o quanto Que a gente vai Ganhar Quase enchemos A mana Inteira Pronto Próximo turno Se a gente quiser Dar dano Nos caras Com habilidade Mais forte A gente já vai ter Vai ter Muito mais dano Zero Tá Vamos lá Agora A gente tem que matar Essa Essa padra Aqui A padra Beleza Tá morrendo Nossa Zero A jaqueta É indestrutível É de couro A jaqueta Ei Desviou Né Otário Beleza Filha da mãe Bateu no discípulo Vai lá Mulher Do arco Você veio Pra pé De mim Veio Pra perto De mim Vai morrer Flame Dance Acabou Acho que O Elmar Que é o cara Principal Se ele cair Acaba Né Vamos lá Toma Foi derrotar Não Não acabou Não Cara Eu nunca mais vou tirar o discípulo do grupo Mano Eu nunca imaginei que o discípulo fosse se tornar o personagem mais poderoso da party Caralho É discípulo Eu pensei que fosse ser o nosso mago Eventualmente o cavaleiro ali Mas o discípulo tá dando um dano insano com essa habilidade dele Quanto atordou aqui Vamos lá Glacial crush Intenso Porra Sério Só isso de dano Só isso de dano Tipo A habilidade mais forte dele só Ah Sabe o que que é Acho que é por causa do dano de esmagamento Né Acho que se fosse o Impale Icicles Dava mais dano Ou a skill que dava dano de Hipotermia Acho que dá mais dano Vou testar Vou testar depois Vamos lá Vem aqui Stunning Strike nas costas Pronto Atordoem a mulher Agora eu não vou tomar mais aqueles danos escroto Atordoada Sobe aqui Tô com medo de acertar o meu amigo ali Cara Vamos vir aqui Ataca normal Então Ataca normal Pra não acertar o coleguinha Ah Eu testei em off Uma build Dual wield Pra quem é Pra quem é melee E sendo muito sincero É ruim A RH do Twitter Com dual wield Não presta não Ela dá pouquíssimo dano Ela dá pouquíssimo dano E a gente perde o efeito De dar o swipe Com a espada de duas mãos Na linha Na frente dela Ficou bem ruim Pelo menos Eu não curti não Talvez tenha uma build melhor Mais pra frente Talvez fosse a arma que eu equipei Que não presta Não sei Toma Vai bate nos aliados Nosso aí Vamos lá Ué Ih maluco Ih doido Então galera Voltamos aqui Essa desgraça de jogo Ela bugou De vez em quando Acontece isso Mas eu tô Presenciando esses bugs Mais agora Nessas fases aqui Do que no começo do jogo Pra ser sincero Tá Lá no começo do jogo Eu não tinha esses bugs Toda hora E eu perdi o turno Porque Algum personagem Simplesmente Parou Travou No meio Do ataque Tanto Tanto aliado Quanto inimigo Tá Isso tem acontecido De vez em quando Eu voltei aqui Mais pro finalzinho Pra onde a gente tava É Onde falta matar Dois cavaleiros Talvez um fuja Né Tem essa possibilidade Ainda bem que a gente É forte o suficiente Pra matar Esses caras Aqui Bash Cai Daqui de cima Toma Aqui embaixo Tem outro Vamos lá Flame dance O chato É ter que voltar O turno Voltar O turno Não Voltar O combate Desde o começo As vezes Eu tô no vídeo Eu tô fazendo um vídeo Aí Eu volto o combate Desde o começo E eu vou ter que cortar O chato É ter que cortar Depois Né Mas Fora isso O único bug Que eu tive Foi esse No jogo Deu Perder o turno Porque o jogo Trava É ter que cortar Vamos lá Glacial Rush Vai acabar com ele Ae, conseguimos Conflito resolvido Caramba, quanto item Cara, não acaba É item que não acaba mais, galera XP também foi alto nessa missão Vamos lá Seguinte, antes pare Vamos ver se tem alguma skill pra aprender Não tem nenhuma skill pra aprender Eu deveria colocar o dragão No cara aqui, eu vou equipar o dragão nele Vai Simbora Wheatstone Fortress Nível 28 Diminuiu o nível, é impressão minha Nos encontramos de novo Traidor, estive esperando por você Onde está a Razia? Não se preocupe Eu vou fazer com que vocês se reúnam logo, logo Ah Grandes palavras para um cavaleiro Que a força está... O que? Palavras grandes para um cavaleiro com o qual as forças estão indo embora Como está o braço? Muito melhor do que o da sua irmã É claro, seu... Pirralho insolente Acabem com eles Esmaque a bandeira branca Hoje nós livraremos suas altas de um monstro Lutamos até o último homem Eu devo dizer Que ver você puto assim me deixa... Me deixa feliz Olha lá, mano Ha Bendito, rapaz Maluco Tem que derrotar o... Tem que derrotar todo mundo Tem que derrotar todo mundo Tá bom O dragão vai com a gente Eu vou levar a RH do Twitter também Kamuiras RH do Twitter Ah Jaqueta vem pra cá Você vem pra cá Os magos tudo pra cá Acho que é isso, mano Não tem mais o que fazer aqui Deixa os healers aqui atrás E você vem cá, maguinho Fica longe do arqueiro ali Maluco, eu tô com medo de morrer aqui Vamos lá Vou aumentar o som da musiquinha Pera aí Pronto Só pra dar aquela emoção Vamos lá Inventory, poção, replenish Vamos usar umas poções aqui Eu devia ter feito o Replanet nível 2 Mas eu fiquei preguiça Eita Droga E esse mago aí Aquele mago Cara, os magos São todos concentrados Desse lado aqui Eu vou conseguir matar o Sir O Win Fácil, fácil Se os magos fizerem O que eu tô pensando Que eles vão fazer Eu não acerto ninguém daqui Droga Deixa eu vir pra cá Eu vou acertar Eu vou acertar esses caras aqui No próximo turno Eu vou pegar alguém ali No próximo turno Eu pego um mago desses aqui Eu só não sei se eu vou ter mana Pra silenciar eles, né? Olha Já dá pra gente ir lá pra cima Atrás do arqueiro Vamos vir pra cá Com o nosso samurai Acho que eu consigo dar a volta aqui Com o Aracan O dragão A gente vai usar aqui em cima Nos magos aqui No clérigo Vamos lá Olha isso, doido Que vantagem, cara Não tinha como fazer Essa luta final Sem o dragão, né? Acho que eu vou ficar aqui agora Desse lado aqui Eu não sei quem vai apanhar primeiro Na real, eu vou ficar no meio aqui Vai Não sei qual lado vai tomar o maior dano Eu vou ter que esperar Ih, jogou pedra Deu miss Buffou o maluco Ok Buff tudo bem Eita Caramba, mano O Sir Win é muito forte A espadada que ele deu no dragão ali Tirou muita vida Ah, intenso Blizzard Burst Cross Será que eu consigo stunar? Não, vai stunar a menina aqui, cara Ai, cacete Ah, vamos lá Hipotermia Cross Putz, vai Não consigo Não consigo acertar ninguém aqui Vamos ir pra cá Vamos lá É Eu deveria ir lá pra cima Mas eu acho que eu vou ficar aqui, mano Bate E fica aqui Toma Beleza, tá morrendo Tá flanqueado Vai se curar Ei, bateu na gente Cometeu um erro, meu amigo Você cometeu um baita de um erro em bater em nós Será que essa missão tá fácil de maneira proposital? Tipo, do nada vai surgir um bicho na luta? Meu amigo Olha o crítico da maga Pronto Vapo Vapo Passei a lâmina de doar mão aqui É vapo Caiu, é vapo Vai lá Atira Até agora eu não ataquei com o dragão doido Todo mundo ataca, menos eu Vamos lá Vamos lá, viking Ué, não tem como Ué Ah, tá Nossa, que estranho A movimentação Tava bugada ali A visão Vou ter que vir pra cá Pra poder curar o mesenga ali Não vou conseguir curar quem eu quero Mas vou conseguir curar ele no próximo turno Cara, olha essa merda O dragão tá cercado Ele não tem nenhuma skill pra usar de dano Tadinho Eu não vou deixar matar o dragão, cara No que eu chegar ali em cima com os personagens Eu acabo com eles Vamos lá, jaqueta Vai lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Vamos lá, Shield Bash. Toma! Caramba, mano, derrubei a mulher. Ela caiu e morreu. Tadinha. Vamos vir pra cá. Dança da Serpente ou Fogo? Acho que Fogo, né? Toma, queima. Deixa ele queimando, ele vai ter que usar uns recursos pra se limpar do fogo daqui a pouco. Aí a gente vai ficar na vantagem. Habilidade Magic Suppression no Healer. Ih, critou. Caramba, matou um Healer. Caramba! Oh, eu acho que pra esse jogo ficar balanceado, galera, algumas habilidades não deveriam critar. Se não, olha o que acontece. A gente dá Hit Kill no inimigo. Se bem que eu tô com o grupo mais poderoso que eu pude fazer, né? Esse é o grupo da vingança, mano. Esse é o grupo que vai se vingar dos cavaleiros. Opa, deu Miss. O fogo dá pouquinho dano, mano. Talvez um mago de fogo dê um dano bom. Com debuffs que causam burn. Burn! Ah, vamos vir pra cá. Cercar o cara pra ele não sair. Beleza, eles cercaram o meu dragão. Eu cerquei eles. Vamos vir aqui. Rapaz! Dá pra causar um dano bom aqui. Glacial Rush intenso. Toma, pedrada! Olha o dano, cara! Tuzentão. Vamos usar a Suit Dragon aqui pra curar. E vamos subir aqui. Eu vou pegar esse carinha aqui que tá fugindo. Não vou deixar ele fugir, não. Estuna. Ah, Serpente Dança. Tô com medo de tomar eu o stun se eu errar o ataque aqui. Vamos só bater. Ah, eu sabia. Ah, ainda bem que eu não dei nenhum skill. Quando o samurai erra as skills, ele toma o debuff. Beleza, você vai morrer, doido. Se você quiser atirar em mim, você vai tomar um headshot. Toma aí. Gostou do tanto de HP que eu ranquei? Vamos lá. War Strike. 89%. E já tá morrendo o Sir Ruin. A vingança vai... A vingança vai superar o... A defesa deles. Toma! Boa! Já mata aqui, acabou. Só tem os parrudos aqui, mano. Ok. Não tem mais o que curar, nem o que fazer aqui. Vamos curar o Mezenga, porque sim. É o principal, né? É o fodão. Será? Fogo. Toma! Acertei. Maluco. Eu pensei que eu fosse errar. Bom, encontramos então o personagem perfeito pra poder ir atrás dos inimigos que escaparam. Ao mesmo tempo que tem sobrevivência. É o Aracan, né? É o mago. Quer dizer, é o... É o samurai. Se eu mandasse um duelista ali pra cima, era capaz do duelista morrer pra flechadas. Mas o Aracan não morre. Nossa! Tomei crítico. Shield Bash. Pum! Cara, é muito dano, cara. 300. Toma! Vamos vir aqui com o nosso Dragon Knight. Só vai restar uma alternativa pra esse pistoleiro aqui. Ou descer, ou correr pro canto. Ou ele desce pra cá e ele fica mais vulnerável ao nosso arqueiro. Ou ele simplesmente se esconde no cantinho ali pra não tomar flechada. Eu acho que ele não vai fazer nenhum dos dois, mano. Conhecendo a IA desse jogo como eu conheço. De cabo a rabo por causa dos bugs. Eles vão simplesmente andar pra cá pro meio e vão atirar em alguém. Vamos correr pra cima dele. Sir Wind tá caído ali no chão. Dá vontade de reviver ele e matar ele de novo. Sabe o que eu vou fazer, mano? Só de ódio, galera. Só de ódio mesmo? Só de raiva? Vamos reviver o Sir Wind. Só pra matar ele de novo. Esse fila da puta. Vamos lá. Revive ele só pra matar ele de novo. Desgraçado. Vamos lá. Só pra se vingar duas vezes. Vamos lá. Eu vou acabar com esse maluco. Te matei uma vez. Vou te matar de novo. Toma. Permafrost. Bum. Otário. Revivi só pra matar de novo. Maluco. Maluco. Ok. GG, mano. O cerco a Whitstone. Resolvido. Limpamos o reino de Sosalta dos cavaleiros tiranos. Maluco. Foi uma batalha fácil. O nível tava 28. Por algum motivo menor do que a missão anterior. Olha isso, cara. Quantidade de item. Meu Deus do céu. Será que o dragão vai upar de nível? Upa, dragão. Mezenga pegou 30. Discípulo 29. Blast 30 também. Todo mundo pelo menos... É, os de baixo todos uparam. Matamos todo mundo. Eu mantenho minha palavra. Eu mantive minha palavra. Eu vinguei Rida. Não mudou nada da dor que eu sinto. Bastardo persistente. Por um momento eu pensei que eu fosse perder pra ele de novo. Estou feliz que ele teve o que mereceu. É inacreditável, de fato. Pra ser honesto... Nós teremos perdido... Se os cavaleiros tivessem... Se os cavaleiros tivessem... É... Permanecido firmes... Mesmo depois que... Mesmo depois que o Uin... É... Desertou para servir Suzalta com honra. É por isso que Suzalta precisa mudar. Para que os protetores deles protejam o povo contra ameaça real. Venha. Vamos rápido. Reagrupar com os anciões. Essa vitória... Não significa nada até encontrarmos Razia. Rapazes... Procuramos pela fortaleza inteira... Mas Razia não está aqui. Encontramos Bavol nas masmorras. Bavol está morto. Caramba. Um dos anciões morreu, né? Nós sabíamos que as chances do Bavol eram pequenas. Mas em pensar que ele... Seria torturado até a morte nas masmorras... É um sinal de que... É uma visão que... Revira até mesmo o estômago dos maiores guerreiros. Nós podemos ter vencido dessa vez, mas não teremos a menor chance contra reforços. Tenho certeza que os cavaleiros vão retornar assim que... Vão retornar pela manhã. Precisamos fugir. E Razia ainda está sumida. Precisamos encontrá-la. Ou a bandeira branca vai perder o seu caminho. Vai se perder por aí. Peço desculpa, mas... Não temos tempo para ficar de luto. Não importa o quanto a gente queira. Mais cedo nos pântanos você mencionou que viu Mathilde aqui. Mas não cruzamos com ela em lugar nenhum. Tem certeza de que era ela? Sim, eu tenho certeza que era ela. Então eu tenho certeza que Mathilde saiu da fortaleza... Depois do cerco. É mais o... É mais o jeito dela. Ela retornou para a cidade de Marion com Razia. Ok. E agora que o Uen caiu... O Duque Arsene vai mantê-la viva pelo tempo que precisar. Enquanto... Enquanto... Ficarmos fora do alcance... Dele... É... Meio que a Razia vai ficar viva enquanto a gente não for atrás dela... Porque o Duque não vai dar nenhuma ordem. Caralho, que bizarro. Sim, isso faz sentido. Eu vou mandar espiões imediatamente para eles saberem mais. Vai levar tempo e vai ser difícil. Mas podemos salvar a Razia. Nós absolutamente podemos. Pulsos Alta. Eu gostaria de enterrar os mortos. Mas parece que a gente não vai ter tempo para isso. Você tem razão, Mezenga. Precisamos continuar... Manter nossas cabeças firmes... E nossos corações fortes para sobreviver a isso. Eu vou fazer preparativos... Com os homens para sair de Whitson. O navio de provisões... Nós podemos usar o navio de provisões. O navio tem provisões que podemos usar. Meu Deus do céu. Dá para preparar o navio como uma distração... Para nos dar mais tempo de escapar. Devemos ir e nos preparar para o mesmo. Muito bem. Nos encontre quando você tiver terminado. Caramba. Bom, até aqui a gente só tomou uma surra. A nossa resistência deu praticamente tudo errado. Eu fui um tolo em perder as esperanças. Quando tinha tantos rapazes tão bons aqui para depender. Parece que Razia não é a nossa única esperança de liberar a Sos Alta da tirania de Arsenio. Eita, mano. O que essa mulher falou? Eu rio em Zé... Nossa, uma saudação. Que bizarro. General. Tenente Durombras chegou com o resto da Ordem Carmesim. Ele conseguiu uma vitória perfeita na sua conquista. Excelente. Enquanto a Sos Alta... O Duque de Sos Alta foi encontrado... O Duque de Sos Alta encontrou e capturou o homem que buscávamos. Enquanto a rebelião, ele capturou a líder deles, mas falhou em esmagá-los completamente. Muito bem. Entregue os reféns ao regente Bjorn. Você mesma. Informe o Tenente Brass e coloque nossos planos em ação. Chegou a hora. Entendido, General. Maluco? Quem é esse cara? E Tenente? Não, 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 não. Ah, eu errei. É... É a única divindade. Ele é o único ser que merece ser adorado. Faça com que essas estátuas repulsivas sejam substituídas com a do Imperador Eurere. Eu já tolerei a visão dela o tempo suficiente. Sim, General. Farei isso imediatamente. Maluco? Quem é esse cara? O que? O que? Eu zerei o jogo? Amorco! Muito bem. Amém. Galera. Eu zerei o... Maluco. Caramba. O jogo não acabou ainda. Tipo, o jogo acabou e não acabou. Uma vitória para o Susan. Olha isso aqui, mano. A gente zerou a primeira parte. O jogo tem várias partes. Que... Por quê? Tipo... Ah, mano. Eu vou encerrar por aqui, então. Obrigado por terem assistido, tá? Esse foi Crimson Tactics. O jogo que acabou do nada. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.